Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês estejam tudo bem também. Gente, hoje eu venho aqui pra falar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. Olha, eu tenho este canal desde janeiro passado, gente. Desde janeiro passado. Mas no meio do ano eu dei uma parada. Sim, sabe? Eu não levei muito a sério. Aí, mais ou menos lá pra março, gente, eu comecei firme os meus vlogs. E não parei. Só que eu tenho poucos inscritos, né, gente? Eu moro numa cidadezinha do interior, aqui em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. E tem bem pouquinhos inscritos, né? E eu me parei olhando pra ver e fiquei triste, né? Que eu tinha bem pouquinho inscrito, né? E que o ano tava acabando, gente. Janeiro já tava chegando, né? Janeiro de 2021 tava chegando. E eu não tava alcançando, né, os mil inscritos que o YouTube exige, né? E as quatro mil horas. Aí eu fiquei assim, sabe, gente? Triste. Fiquei bem triste, fiquei bem abalada. Mas não parei de fazer meus vídeos. Porque eu amo fazer meus vídeos, né, gente? Eu gosto desde criança, eu gosto de fazer vídeo. Sempre gostei, gente. Não é fácil, sabe? Pra fazer vlog, não é fácil fazer vídeo. Porque é uma coisa assim, ó. Tu tem que ter conteúdo, né, gente? E às vezes a gente nem tem conteúdo. Mas a gente, gostando do que faz, a gente faz. Né, gente? Mas assim, ó. Tá, eu fiquei bem, bem abalada com o que tava acontecendo. Que não tava, né, aumentando meus inscritos, né? E aí eu resolvi, gente, pedir ajuda. Na minha ingenidade, eu digo assim, eu vou pedir ajuda pra Sarah Kellen, que tem quase 900 mil inscritos. É uma pessoa pública, uma pessoa que todo mundo quer bem, é querida por todo mundo. Aí eu pensei, pensei em pedir ajuda pra ela. Pedi ajuda pra ela até, né? Mas ela nem viu, porque ela deve ter muitos seguidores e muita gente fala com ela. E ela nem viu. Também pedi ajuda pra menina mulher. Que ela também tem muitos inscritos. É uma pessoa assim, ó. Bem também pública, assim, sabe? São pessoas maravilhosas. Mas eu pedi, mas elas nem viram. Mas eu também, gente, descobri que... Cobram pelos seus pedidos. Eu não sabia que cobravam pra... Pra, assim, pra falar sobre os vlogs da gente. Pra indicar a gente, assim, como eu, que não tenho quase inscritos, né? Eu não sabia. Na minha ingenuidade, eu não sabia, né, gente? Mas, tá, não desisti, gente. Deixei. Deixei pra lá, né? Até pedi desculpa pra elas, né? Que eu fui pedir ajuda. Eu nem me dei. Não sabia, né? Que tinha que pagar, né? Aí eu peguei e até pedi desculpa pra elas. Mas tudo bem. Que Deus abençoe elas. Que sigam crescendo, né? E eu aqui, né? Peço pra Deus que me abençoe, né? Que quem olhar meu vlog possa se inscrever. Que vai ser bem-vindo, né, gente? E aí eu resolvi falar com vocês, né? Um pouquinho, né, gente? E pedi pra vocês, né? Compartilhe com seus amigos. Dê aquele joinha, gente. Que aquele joinha é muito bom. É muito bom pra mim. Se vocês derem aquele joinha, é muito bom. Né, gente? Então é isso, gente. É isso que eu fiz. Eu fui ingênua, né? Achando que hoje em dia ninguém faz nada de graça, né? Ninguém faz nada de graça. Tudo é pago, né? E eu na minha ingenidade achava que eu pedindo pra elas, elas iam me ouvir, iam me ajudar, entendeu? A divulgar meu canal. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Tá entregue nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Eu gosto de fazer vídeos. Ainda mais se eu tiver, né, um ganho através dele, melhor ainda, né, gente? Até pra fazer conteúdo pra vocês, pra poder ter, né, condições de fazer conteúdo pra vocês. Porque tudo na vida é assim, né, gente? Tudo tem, depende de tu ter como fazer alguma coisa, tu ter condições financeiras, né? Eu mesma agora, eu tô desempregada, né? Porque eu só fazia, o meu trabalho era aquele trabalho lá que eu lavava os carros. Aí, a empresa lá, mudou lá e nós fomos descartados, né? Então, fiquei sem trabalho. Eu não trabalho. Não trabalho mais, não tenho mais serviço. Não tenho de onde ganhar nenhum pila. Então, você hipócrita dizer que não, que eu não desejo um dia trabalhar pro YouTube, ganhar do YouTube? Sim, né? Eu desejo, né? Mas eu preciso de vocês, que me ajudem, né? Já que eu pedi pras meninas, elas não puderam, né? Nem viram meus pedidos ter ajuda, por causa que elas, né, são muito atarefadas, né? A vida de YouTuber não é fácil, né, gente? Só quem é pra saber o que eu tô dizendo. Então, peço pra Deus que me ajude e que toque no coração de vocês, que gostem dos meus vídeos. Gente, pra vocês que não me conhecem, eu sou a Amélia. Eu tenho um canal do YouTube, né? O canal da Amélia. E eu faço vlogs da rotina do meu dia a dia, tá, gente? Às vezes faço alguma receita, né? E eu convido vocês, vocês que estão me ouvindo, né? Que sejam meus amigos, que se inscrevam no meu canal, que curta, que compartilhe com seus amigos, tá, gente? Beijo no coração de todos vocês. Eu conto com vocês.